Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max, dessa vez a gente foi para a cidade de Mumbai, aqui no Subway Surfers. A gente agora conseguiu uma roupa nova para o Jay, esse personagem incrível que a gente já tinha com duas roupinhas aqui no game. Vamos dar uma olhada aqui um pouco como está o estágio e na sequência eu mostro para vocês então como que está o Jay, qual a roupa nova, qual o board novo. E também mostro todos os personagens, pranchas e poderes de 2012 até junho de 2018. Então, vamos. Cara, essa cidade está bem bonita, ela está com vários efeitos coloridos, ela está com bastante floresta como vocês podem ver aqui nessa parte. Está bem legal, curti pra caramba. Eu já fiz a primeira caçada, você tem que caçar tipo uns totens que é em formato de sorvete. Ficou bem legal, curti pra caramba. Olha essa parte do cenário, meu. Aqui do lado esquerdo, os elefantes meio que feitos em madeira. E do lado direito ali, um monte de pilastras, né mano? Olha aqui o tênis, beleza, para a gente dar aquele pulão ligeiro. Lembrando que pra pegar mais moedas e mais tênis, é mais fácil vocês ficarem sempre em cima dos trens, beleza? O pessoal que curte aí também o jogo mais de boa, não no modo mais hardcore, querendo colecionar todos os itens, eu vou deixar também na descrição o jogo com o seu APK Hack e vou deixar também o aplicativo pra vocês jogarem assim ele em modo horizontal, beleza? O game ele já tá totalmente otimizado pra jogar no modo horizontal, mas aquilo ainda não liberou oficialmente esse modo pra gente. Porém, tem um aplicativo que dá pra você burlar, fazer com que o game consiga sim andar desse modo. Agora nessa cidade vocês conseguiram a opção de comprar esse novo board, que é essa nuvem. É isso mesmo, dessa vez infelizmente a gente não vai poder ganhar o board com chaves, a gente vai ter que comprar o board. Ele tá custando, aqui no Brasil, pelo menos no Android, ele foi o valor de R$ 9,90, um absurdo. Eu só comprei pra poder trazer o gameplay pra vocês, mas eu não aconselho e acho que não vale a pena. É um valor muito alto, por um item tão simples, nem é tão legal assim essa nuvem que veio dessa vez. Ela é bem parecida com a outra nuvem que já veio, vou mostrar pra vocês aqui. Primeiro veio essa nuvem rosa, essa aqui a gente conseguiu no dia dos namorados. E agora veio ela na versão amarelinha, com esse item pra acelerar, e esse outro item pra fazer um pop. Ela tá custando o valor de R$ 9,90, repito, não acho que vale a pena. Eu peguei, porque eu tô trazendo o vídeo pra vocês aqui no canal, mas se não fosse isso, eu não tinha pegado esse board. O Jay, ele já tinha essa roupa aqui de tipo de príncipe, e agora deu essa outra aqui, que ficou bem legal, né? É de mestre das cores, então essa aqui é a nova roupinha do Jay. Então agora eu vou mostrar pra vocês todos os personagens, todas as roupas, todos os boards e todos os poderes de 2012 até junho de 2018. Então, vamo que vamo! A tisket, a tasket, a green and yellow basket, I wrote a letter to my love, and on the way I dropped it, dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it, a little boy, he picked it up and put it in his pocket. A tisket, a tasket, a tasket, a green and yellow basket, I wrote a letter to my love, and on the way I dropped it, dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it, a little boy, he picked it up and put it in his pocket. A tisket, a tasket, a green and yellow basket, I wrote a letter to my love, and on the way I dropped it. And on the way I dropped it, dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it, a little boy, he picked it up and put it in his pocket. And on the way I dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.